Gente de Deus, 10 dias de feira milho, eu tô aqui, a gente tava era cochilando porque eu tô aqui esperando o povo que tá desmontando a estrutura, retirando as coisas do palco, que é pra ver que quando eles, se quando eles vieram buscar esses cachorros, eles me levam junto pra eu não precisar descer as escadas, porque olha, foram 10 dias intensos. Eu trabalhei, eu curti, eu virei até Call Girl, como vocês podem ver, e também eu cumpri o meu prometido, que era entrevistar todos os artistas que se apresentaram por aqui. A maioria deu certo, viu? E nesse fim de semana, teve Mari Fernandes, que é uma fofa, uma simpatia danada, teve Zenete Cristiano, que esse daí dispensa comentários, né? Se vocês não gostam de falar besteira, de umas piadinhas, se quem tá aí na sala é muito sério, eu sugiro que saiam um pouquinho, porque o que vem é pedrada, viu? E pra finalizar, teve o DJ Kush, que não é crush, aprendi como é que fala, é Kush que fala, também animou demais, tive o prazer de conhecer. Eu vou deixar vocês conferirem aí todas essas entrevistas, agora é só 2024, e quando vocês conferem aí um pouquinho do que foi esse último fim de semana de Fenamilho, eu vou voltar e puxilar, gente, porque o trem foi feio, viu? Ó o paraíso, negrafista, agora tá entregue aí, acabou, acabou! Diferente de uns boys aí, aqui na Hora da Venenosa, a nossa comunicação não falha, eu falei que ia ficar na cola dos artistas dessa Fenamilho, e aqui estou eu com essa moça que veio de longe, veio do Ceará. Como é que você tá sentindo aí a energia e principalmente o frio dessas Minas Gerais? Pois é, cara, eu tava agora no hotel, então tava ali quentinha, desliguei o ar porque eu tô um pouquinho gripada, resfriada, então acaba que eu tenho medo de ter poeira no ar-condicionado e eu piorar, desliguei. Tava quentinho, então, mas já vim com a roupa aqui preparada, porque todo mundo... Deixa eu ver se tá quente mesmo, se dá pra... Já vim com a roupa de couro pra esquentar, porque todo mundo disse que ia ser muito frio, já vim com a botazinha pra ajudar a esquentar o pé também, e pra entrar no clima da Fenamilha. Ah, mas com essas músicas boas, todo mundo vai esquentar rapidinho, vai não? Vai esquentar aí, depois que tá lotado, depois que a galera tá cantando, depois que nós tá em cima do palco também na energia, acaba que a gente nem sente frio. E assim, falando sobre frio, né, eu já passei uma peta, assim, de frio muito grande, foi quando eu fui fazer minha torneia nos Estados Unidos, que ali foi difícil demais. Tava muito frio, chega a doer os dedos, então assim, eu acho que eu não vou... Eu não vou passar nem tão cedo a sensação dessa de novo, espero. Então, manda um beijo pro pessoal que tá assistindo a Hora da Venenosa, que tá te esperando. Beijo pra galera que tá assistindo aí a Hora da Venenosa, o cheiro do coração. E que volte mais vezes a Minas. Mais vezes, se Deus quiser, eu adoro Minas, sempre que eu venho aqui, é maravilhoso. Tava agora ali no camarim, comendo uma pamonhazinha, uma canjinha. Já comeu uma pamonha daqui? Com certeza, com certeza. E assim, me surpreendeu muito, porque a pamonha daqui tem recheio, né, tem frango, tem queijo. A que eu comi agora tinha frango, tinha queijo e a da gente lá, geralmente, não tem. Então assim, foi a primeira vez que eu experimentei, aprovei, adorei. Daqui tem até giló. Sensacional. É. Aqui tem assim, aqui tem uma cultura maravilhosa. Outra coisa que também, é, eu sou apaixonada aqui, é o pão de queijo e doce de leite. Aí é fora do normal também. Já vamos a uma malinha, vamos a uma malinha pra levar pra Fortaleza. Vai levar a malinha. Já aprendeu a falar, uai? Ah, já sei faz tempo, uai. Hein? 3, 2, 1. É isso, gente, obrigada. Não, eu vim aqui pra tirar a prova de um negócio, porque assim, eu sigo vocês no Instagram, nas redes sociais, e é tudo muito lindo, vocês são muito legais. Eu me sinto tia do pinguim de gente correndo na sala, eu me vejo em Rio Preto com vocês, pescando, sabe? Eu falei, gente, mas será que isso não é só fake news, entendeu? Aí vocês têm que me provar, já começou mal, você começou me dando susto. Bora lá pra ir pra ir pra pescar, então. Mesmo? Pô, vamos mesmo? Vamos, bora. Só que assim, eu não... Vamos você apoiar os filhinhos de gente também um pouquinho lá, enquanto a gente seca. Só que eu adoro pescar, só que eu não pego peixe nem a isca, que eu tenho nojo. E aí, como é que faz? Mas vocês pegam, uai. Eu fico segurando, papai, e aí... Gente, vocês estão felizes de estar aqui de novo? De novo, de novo. Só tem Zaneto Cristiano nessa fenônia. Graças a Deus. Eu acho que o povo gosta um pouquinho de vocês também. Caraca, e nós, nós amamos aqui, uai. Na realidade, não é mineiro de sangue, mas já é de coração, né? E você já comeu pamonha? Já, demais. Pamonha é coral, bolo de milho. Eu pergunto isso pra todo mundo, porque a pamonha daqui é boa, né, gente? Tá bom demais, daqui é diferente. Daqui é diferente. Não é diferente? Gente... Nossa senhora, vai dar ruim a mamonha. Pamonha é caseira, né? Você come aqui e morre em casa. É uma delícia. E a Mari Fernandes falou que a daqui é recheada. Fizinho, mas qual pamonha que não é recheada? Não, é verdade. Lá no São Paulo não é pamonha recheada. Mesmo, gente? Não, é difícil. Não, tem algum lugar aqui. É ou não é? Não é recheada de quê? Não, recheada com um normal, um queijinho. A daqui tem até giló. É, aí eu não... Foi, aí eu não vim, não. É boa demais. Eu gosto de nome, hein? É, na pamonha, né? Mas na pamonha... É, diferentão, diferentão. Galera, mas e aí? O que é que tem de novidade nesse show? Porque ficou três anos sem Fenavílio, né? Pô, esse show, esse show agora é a turnê nova, né? É a turnê do DVD Escolhas, que a gente já lançou, já é o primeiro EP. Vamos lançar o segundo agora, dia 23 dos meses que vem. Vamos estar lançando a segunda etapa dele. Adoro que o artista dá uma olhadinha, assim, pro doutor fala, é isso mesmo? É isso mesmo, é porque não vai que eu falo errado aqui. É, eu não sei como é que é isso. E aí? Então, dia 23, a gente vai estar lançando a segunda etapa, né, Cris? E tá vindo muita coisa boa aí. Mesmo? Com certeza, a gente lança mais sete músicas agora desse DVD que a gente gravou. Vai ter música nova pro ano inteiro pra galera curtir o Desaneto Cristiano. Posso ir embora? Porque tem gente demais esperando esses meninos lá fora. Um beijo venenoso e venenoso do Balanço Geral. Manda um beijo pra Judite. Judite, Judite, eu não falo a moda de nós não, Judite. Judite é a cobra do Balanço Geral. Manda um beijo também pra dona Edna. Dona Edna te é pra vocês. Dona Edna, um beijo pra você, obrigado, viu? Minha palma é de gelou aqui com nós. Olha, agora eu tô aqui com o Luciano Ferreira. Luciano que... Luciano, é Cush que fala? É Cush que fala. Estamos aqui. Da onde surgiu esse nome, homem? Então, Cush foi o seguinte. Eu sou de uma cidade pequenininha, metropolitana de Belo Horizonte. E lá na época eu não tinha muito acesso a computador, a essas coisas de internet. Eu ia muito pra Lan House. Lembra das Lan House? Sim, lembro. Tinha acesso a computador e tal. Dois reais a hora. Dois reais a hora. E aí pra você fazer o cadastro ali na Lan House, você tinha que colocar um apelido. E na época eu tinha um rapper chamado Kid Cud, da gringa. Que ele colocava sempre uma música dele que chamava Cush. Falava Cush. E escrevia KVSH. E aí todo mundo criando um apelido, eu falei, então já que eu posso criar um apelido ao invés do que o pessoal botar um apelido em mim, vou colocar Cush. Exatamente. E aí ficou. Mas eu vi que aqui você é o Lu, né? Exatamente. Todos os meus amigos me chamam de Luciano, Lu. Então eu vou te chamar de Lu, pode ser? Ok, claro. Então beleza. O Cush pra mim é Lu, galera. É isso. E Lu, pode falar o seguinte. Tá lotado ali fora. Não sei se você viu. Você deve estar ouvindo a gritaria. Pois é, claro. Você simplesmente vai tocar no mesmo palco que Chitãozinho e Chororó, em uma Fena Milho. E o pessoal aqui fez um suspense com a atração surpresa que ia tocar no mesmo palco que Chitãozinho. Não sei se você tá sabendo. Sabendo, tô sabendo. A resposta tá grande. Como é que tem esse coração aí? Então, a resposta é muito grande, mas a gente confia aí nos oito anos de estrada. É pouco comparado ao Chitãozinho e Chororó, mas assim, só Deus sabe o tanto que eu já girei esse Brasil. E a gente tem se preparado muito, eu e toda a minha equipe, se profissionalizado pra gente fazer uma entrega surreal, pra galera gostar demais. E depois, ano que vem, se Deus quiser, a gente tá de volta aqui, porque Pato de Minas é excelente. Eu amo estar aqui. Você já chegou e já vai tocar em dois locais, né? Pra pessoal que não vier aqui na arena, estiver em outros espaços, o Paiolão deve conferir. Exatamente. O Paiolão nós vamos estar lá a partir das quatro e meia da manhã, quebrando tudo. E se deixar, vai até seis, sete horas da manhã. Vamos que vamos. Esse foi Luciano Ferreira. Cush. É Cush que fala, viu galera? Agora a gente vai conferir esse show. Manda um abraço pro pessoal que tá assistindo na hora da Paiolão. Um grande abraço pra todo mundo aí, viu galera? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês realmente curtam o meu show. E vamos que vamos. Tome junto. É isso.